As pessoas com deficiência estão desamparadas em Ribeirão Preto. Falta representatividade no governo municipal. O conselho que decide as ações a serem tomadas pela prefeitura está com as eleições atrasadas. Rita Castilho é a mãe da Jaqueline, uma jovem de 27 anos que tem uma síndrome rara e está preocupada. O conselho que representa as pessoas com deficiência em Ribeirão Preto não está mais ativo e isso pode prejudicar ainda mais esta população. A pessoa com deficiência que está no isolamento social, que sofre da invisibilidade mesmo, ela não tem acesso a essas informações e muitas políticas públicas não acontecem por falta de vontade do governo, falta por apresentação desses projetos e o conselho é um órgão de controle social e para melhorar a qualidade de vida dessa população. O problema ocorre desde o mês passado, quando não foram marcadas as novas eleições e pode trazer problemas, como explica este ex-membro do Conselho. Deixaram terminar o prazo, venceu e agora? Quem irá fiscalizar aquele que tem o papel constitucional de fiscalizar, segundo os termos da Constituição? Quem irá garantir a acessibilidade aos equipamentos públicos, a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência? O Márcio representa uma instituição para deficientes visuais. Ele fez parte por quatro anos do Conselho e confirma o atraso. Informa também que uma nova eleição deve ser convocada em breve pela Prefeitura. Infelizmente a gente perdeu o prazo para a convocação da eleição, agora a Secretaria da Assistência vai abrir um chamamento, uma nova data, para que se faça a eleição para elegir novos conselheiros, que acho que uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto não pode ficar sem o Conselho. O professor destaca a importância do Conselho para conseguir resultados junto ao poder público. O Conselho hoje é um Conselho deliberativo, coisa que não era antes, através do decreto do prefeito, tornou o Conselho deliberativo. Então hoje a gente consegue decidir algumas coisas para as pessoas com deficiência do município e acompanhar as políticas públicas municipais para as pessoas com deficiência. Discussões no Conselho podem incentivar maior acessibilidade das pessoas com deficiência e multiplicar iniciativas como a deste Instituto, que expõe obras de arte de um acervo particular, é aberto ao público e de graça, e quer incluir o acesso das pessoas com diferentes deficiências. E por isso realiza um curso sobre acessibilidade e inclusão para os funcionários. Nós somos um espaço gratuito, um espaço que visa a comunicação com a sociedade, então cada vez mais receber públicos diversos é o nosso interesse. Para que o acesso seja cada vez maior a todos, a Rita alerta para que o novo Conselho seja reconstituído com agilidade e maior representatividade. As pessoas em potencial que poderiam participar acabam não tendo assim aquela confiança, aquela vontade, aquele engajamento, às vezes lutam sozinhas, sozinhas as suas causas, em vez de trabalhar num órgão regulamentado, forte, né? A gente tem que fortalecer o Conselho. A Secretaria de Assistência Social de Ribeirão Preto é a responsável por realizar as eleições do Conselho das Pessoas com Deficiência. A Secretaria disse que encontrou dificuldade para convocar as eleições, mas que vai dar início agora em setembro ao processo de convocação das novas eleições. De 18 a 29 de setembro será feita a divulgação desse processo de eleição. E em outubro será o período de inscrição dos interessados. A eleição mesmo só deve acontecer no dia 22 de janeiro do ano que vem.